Já esqueci meu passado, vou explicar o porquê Hoje só tenho presente, e o meu presente é você Eu não sei ler minha sorte, só o futuro é que ler O meu passado passou-se, e o meu presente é você Já esqueci meu passado, vou explicar o porquê Hoje só tenho presente, e o meu presente é você Eu não sei ler minha sorte, só o futuro é que ler O meu passado passou-se, e o meu presente é você Eu não sei ler minha sorte, só o futuro é que ler